Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Paranapanema em recuperação judicial referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos aí se existe alguma possibilidade de investimento ou não. Vamos começar diretamente pela DRE dos nove meses 2022 para os nove meses 2023 em função da situação da empresa. A receita líquida recuou 51,1% passando de 1.839.000 para 899.135, um recuo de 940.124. Os custos reduziram 49,5% passando de 2.180.000 para 1.100.000, um ganho aqui para a empresa de 1.079.000. O lucro bruto, por sua vez, fechou aqui de menos 340.000.000 para menos 201.000.000, um ganho de 139.198.000 em função da redução aqui dos custos, apesar da queda da receita. As despesas receitas operacionais aumentaram, passaram de menos 114.519 para menos 432.773, um aumento aqui de 277,9% ou menos 318.254, um aumento aí no prejuízo operacional de 179.056, um aumento aí no prejuízo operacional de 179.056. para menos 526.755, um aumento aí de 95,1% ou menos 256.831. Com isso, temos aqui o prejuízo antes dos impostos, passou de menos 725.000 para menos 1.161.000. E os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, passamos de um crédito para um débito aqui. Então, fechamos o lucro líquido consolidado, nove meses 2022, de menos 709.652 para menos 1.174.000. Um aumento aí de 65,5% no prejuízo ou menos 464.753. Então, situação bastante delicada aqui, né? Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui, estou utilizando a PMAN3, ok? Começaram o ano valendo R$4,26, com base na cotação aqui R$4,20, equivale a uma queda de R$6,00 por ação ou menos 1.4%. Um ano antes elas valiam R$6,28, com base na cotação R$4,20, equivale a uma perda de R$2,08 ou menos 33,1%. Observando aqui na parte gráfica, lá no comecinho 2023, aqui dia 2, R$4,70, subiu aqui em janeiro, pegando aí alta de janeiro 2023 e passou a corrigir. A partir do mês 4, muitas ações aí tiveram crescimento, né? Antecipando já a queda da Selic, essa queda aqui, seguindo o movimento de mercado, mercado e economia global aí bem prejudicada no começo de 2023, com bancos quebrando Estados Unidos. E aqui já refletindo a queda da Selic, né? O mercado antecipando a Selic cair aí, ela foi pegando carona, então ela vai pegando carona de acordo com o humor do mercado, porém, ela não tem resultados bons aí pra justificar uma alta, ok? Vamos lá, um pouco mais além aqui, ó, vamos ver aqui por mês, lá em 2000, ela tá aqui na bolsa há bastante tempo já, né? Aqui em 2007, lá, montanha aqui, a crise do mercado imobiliário Estados Unidos, subprime crisis Estados Unidos. Vamos ver aqui a partir de 2013, então, o que que estava acontecendo lá, passou a subir aqui em 2012 e a partir de 2013, tudo começou a desandar. Vamos ver aqui os números, então, um pouco do histórico, né? A gente vê um pouco do passado, ajuda a entender melhor o presente também e talvez aí fazer umas projeções para o futuro, né? Em 2013, aqui, estava com receita de 5.548.000, com lucro líquido de 5.905.000. Em 2014, a receita caiu para 4.734.000 e o lucro aumentou aqui, porém, com margem bem magrinha, né? Sempre importante tomar cuidado com a margem, ficar de olho em margem. Empresas com margens menores são mais aí vulneráveis. Em 2015, a receita aumentou 5.374.000, com lucro aqui de 6.34.786, margem 2,5%. E a partir de 2016, começaram os prejuízos, né? Receita oscilando aqui, porém, prejuízos, você vê lá no gráfico, sempre importantíssimo correlacionar 2015, 2016. Ok, a partir de 2017, realmente aí só caindo, né? A gente vê aqui que ela foi caindo bastante aí, a receita deteriorando aqui. 2020, receita 4.293.000, prejuízo aqui, 861.000. 2021, ela aumentou a receita aqui e você vê lá nos gráficos. Vamos ver aqui então, 2019, 2020, 2021. Muitas ações passaram a subir aqui no primeiro semestre de 2021. Não houve justificativa alguma, ok? Foi apenas aí, ela foi pegando aqui a onda do mercado e não fazia sentido realmente, porque a Selic estava aumentando em 2021. E quando a Selic vai aumentando aí, taxa de juros, isso não é bom para a Bolsa. Então, começou a corrigir já aqui a partir do mês 5. E você observa aqui que ela valia aqui, antes da alta empolgante ali, valia R$9, né? E hoje em dia está aqui na casa dos R$4, vamos pôr eventos aqui, ver se teve algum grupamento recente. Não teve, está aqui em diante, teve um aqui, R$17,00 para 1. E desde 2019, também não fez muito sentido, né? Muitas ações subem em 2019. Outra alta aqui, que também não foi fazendo muito sentido, né? 2019, antes da pandemia, foi uma febre ali. Ações subindo absurdamente, totalmente fora de controle, né? Então, isso ajudou, de certa forma, a amortecer a queda aí que teve com a pandemia. Porém, os números aí realmente não estão bons. Para justificar aí uma alta do valor das ações, receita em queda, muitos prejuízos. Então, atenção aqui, ok? Vamos ver aqui nos indicadores também outros números. Últimos 12 meses, receita líquida 1,065. Prejuízo líquido, últimos 12 meses, 3,165. Comi, com uma margem aqui bem negativa. Prejuízo por ação, 3T23, R$8,81. Prejuízo por ação, 9 meses, 2023, R$27,06. E prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$72,94. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,20. Pede 12 meses, menos 0,06. Negativo em função dos prejuízos. PVP, menos 0,05. Valor patrimonial por ação, menos R$92,34. Ou seja, estamos pagando R$4,20 por uma ação. De acordo com o valor patrimonial por ação, vale menos R$92,34. Capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23. O número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$182,296. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos R$251,262. E prejuízo acumulado aqui, R$6,212. Patrimônio líquido negativo, menos R$4,000. Alavancagem aqui, dívida líquida, R$3,541. Tem R$1,000 e o patrimônio líquido bem negativo aqui, R$4,000, ok? Então a situação da empresa está bem delicada. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Paranapanema. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.